Na região do Gama, localizada no município de Pinheiro, no Maranhão, um drama tem preocupado os moradores. A principal ponte de acesso que foi desmontada pela prefeitura tem gerado apreensão entre os residentes que temem ficar isolados e enfrentar um longo percurso pelo município vizinho de central do Maranhão para chegar à cidade de Pinheiro. Além disso, essa rota alternativa é mais extensa e pouco adequada para o tráfego, o que o torna a locomoção ainda mais difícil e perigosa. Além do problema da ponte, os moradores da região do Gama sofrem com as precárias condições das estradas locais. As vias estão em péssimo estado, o que dificulta ainda mais o deslocamento da população e prejudica o acesso a serviços essenciais como saúde e educação. A falta de sinalização adequada foi flagrada. Os moradores demonstraram grande preocupação com o risco de graves acidentes, principalmente com quem não conhece a região. Outro problema enfrentado pelos moradores é a escassez de água. A região sofre com a seca castigante, o que agrava ainda mais a falta desse recurso básico para o cotidiano das comunidades. A ausência de um abastecimento adequado de água afeta diretamente a qualidade de vida dos moradores e os obriga a buscar alternativas para suprir essa necessidade básica. Os moradores da região do Gama se sentem esquecidos pelo poder público municipal. Essas localidades parecem celebradas apenas em épocas de eleição, quando promessas são feitas, mas raramente cumpridas. A população, sem falta de um olhar mais atento e de ações efetivas por parte dos governantes para resolver os problemas enfrentados. Diante dessa situação, a população clama por uma solução urgente. A construção da ponte seria um passo fundamental para minimizar os problemas enfrentados pelos moradores. Além disso, é necessário investir na melhoria das estradas locais, garantir o abastecimento de água de forma regular e consistente e, acima de tudo, promover o maior comprometimento do poder público com a região, que está cansada de ser lembrada apenas em época de eleição. Os moradores da região do Gama não podem mais viver em um estado de esquecimento, sofrendo com a falta de infraestrutura básica e enfrentando dificuldades diárias para se locomover e ter acesso a serviços essenciais. Os moradores exigem uma ação concreta para garantir uma vida digna para todos os cidadãos dessa região tão esquecida.